Hoje quero lhe falar de um Deus que eu conheço Pode sua vida mudar se você o aceitar Abra o seu coração, deixe ele agir Tome sua decisão, porque ele está aqui Ele é o caminho, a verdade e a vida Só ele pode curar tuas feridas Perdoar os teus pecados Apagar o teu passado Te dá direito a salvação Ele é amigo, fiel, companheiro Antes de tudo te amou primeiro Morreu naquela cruz, seu sangue derramou No mundo você não encontrará Maior prova de amor No mundo você não encontrará Maior prova de amor